Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês, eu vou fazer esse furinho aqui pra acoplar o nosso micro-ondas Aqui na parede, né? Na verdade a gente não conseguiu arrumar a brasileirinha ideal, a gente pegou essas aqui mesmo E vai dar certo! E vai dar um abraço pra você também, eu vou dar um abraço pra um amigo Rafael, 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 que é o capataz Vai ter o fim Tomara que não tem que fazer novos furos Estará então aí, à disposição pra você, meu amigo, criador Coordinação da gata de milhões Aqui matrizes... Eu não sei, mas acho que eu te conheço Tá pegando aqui, depois a gente vai ver ali do outro lado Eu vou lá dar uma olhadinha o que que é